Quinta-feira típica de verão. Amanhã começou com céu aberto, sol, mas tem previsão de chuva para o período da tarde e também à noite aqui em Três Lagoas. Antes da gente continuar falando da previsão, vamos dar um pulinho lá fora para saber como que estava o tempo hoje de manhã aqui em Três Lagoas. Olha só essas imagens do nosso cartão postal aqui de Três Lagoas, nossa Lagoa Maior, né? Gente, olha que imagem bonita, né? Céu aberto, aí o sol já trabalhando aqui em Três Lagoas. De repente quem passa assim de primeiro nem imagina, né? Que chove todos os dias aqui. Olha aí, pessoal cuidando da saúde também, aproveitando amanhã com o tempo firme, porque além da chuva, né gente? Além da chuva, previsão do tempo não descarta a possibilidade de tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento, principalmente para as regiões norte e leste de Mato Grosso do Sul. Então tá aí a previsão do tempo para essa quarta e quinta-feira, né? Desculpa, quinta-feira. Vamos aqui saber como que fica a previsão para amanhã, sexta-feira. Olha só, Três Lagoas, mínima de 22 e máxima de 35 graus. Brasilândia, mínima de 22 e máxima de 33. Em Água Clara, mínima por lá é de 22 e máxima de 34 graus. E não tem previsão de chuva para Água Clara, ó, de ensolarado amanhã. Em Aparecida do Tabuado, por lá a mínima é de 24 e a máxima de 36 graus. Em Paranaíba, mínima de 22 e máxima de 35. E inocência, mínima de 22 e máxima de 33 graus. Três Lagoas e Brasilândia, então, seguimos com previsões de pancadas de chuva no período da tarde e da noite.